Estou dizendo isso para você, Tiquita. Olá, Tiquita. Eu sou o Márcio Câmara. Seja bem-vinda a youtube.com.br Márcio Câmara. Nós estamos com o site novo marciocâmara.com Onde eu posto artigos semanalmente. Toda segunda-feira sai um artigo novo para você. Então, depois que você terminar de ver esse vídeo aqui, se você está vendo esse vídeo no momento que ele está sendo lançado, na segunda-feira, corre lá no marciocâmara.com Você vai ver lá na página do blog artigos semanalmente que saem às segunda-feiras. Corre lá e assiste. E segue a gente também no Instagram arroba eu sou o Márcio Câmara que tem conteúdo diário para você. Tiquita e muita interação nos stories. Está bem bacana. Corre lá. Está bem legal, Tiquita. Seja bem-vindo a essa playlist. Pare de ser trouxa. E não, não se ofenda, Tiquita. E no coração, todos nós já fomos trouxas em algum momento dessa vida. E eu faço essa playlist exatamente para você ter clareza, ter noção daquilo que está acontecendo com você e deixar de ser trouxa, Tiquita. E no coração, e nesse vídeo, eu quero contar para você três coisas que o Cafajeste diz para você e que quando você acredita nisso, você acaba se tornando trouxa. Então, para de ser trouxa, Tiquita. E no coração, se você ainda não está inscrito no canal, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão, Tiquita. Estamos fazendo lives aqui. Pelo menos duas lives aqui no YouTube. Mais lives também lá no Instagram. Então, Tiquita, segue lá no Instagram também para acompanhar as lives e acompanhar todo o conteúdo que a gente está postando aqui. Está muito bacana. Bora lá para o vídeo, então, Tiquita. Primeira coisa que ele diz para você é vai fazer o que hoje, gata? Conta aí, o que você vai fazer hoje? Bora lá, Tiquita. Vamos entender que não necessariamente é um Cafajeste se ele diz para você. Agora, a questão é se ele diz para você de forma recorrente. Ou seja, se ele nunca tem planos para sair com você. Se ele está sempre chamando você para sair de último momento, o que ele está querendo dizer com isso é que ele não está tendo você em consideração. Ele não está pensando em você. Entende? Então, você, de repente, está aceitando esse convite dele porque, de repente, você está lá na sua casa sem nada para fazer e aí, do nada, você recebe um convite do boy. E aí, você fica toda contente. Claro, você, de repente, até gosta desse boy. Só que você sempre recebe esse convite em última hora. Não existe um planejamento por parte do boy para sair com você. Ou seja, ele não manda para você. Ele não vem conversando com você na segunda, na terça. Na quarta, ele faz o convite, conversa com você na quinta, na sexta. E aí, vocês saem no sábado ou no domingo. Enfim, não importa que o dia. A gente está falando do dia que vocês vão sair. Percebe? Ele chama você para sair ali na última hora, no último momento. Como se, bom, já que deu tudo errado aqui para mim, deixa eu mandar mensagem aqui para essa mulher aqui. Vamos ver o que ela vai responder para mim. E é isso que acontece. E aí, você aceita, 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 aceita. Você vai aceitando sempre essa saída porque talvez ele seja o único cara que chama você para sair nessa vã ilusão de que ah, numa hora ele vai perceber, numa hora ele vai entender, numa hora ele vai me pedir para namorada, numa hora ele vai mudar. E esse comportamento não vai mudar, de que, então, para de ser trouxa. Se ele chama você sempre dessa forma, presta atenção. Fica atento, porque exatamente isso que ele está fazendo com você cabe a você parar de ser trouxa e mudar essa situação de que tá. A segunda frase é Você tem que ser só minha ou eu sou só seu. Vamos lá entender o que acontece aqui, Tiquita. Parece que essa frase, ela é boa. Parece. Afinal de contas, você tem que ser só minha ou eu sou só seu. São variações. É tudo aquilo que você quer ouvir do boy. Acontece que nem sempre isso é dessa forma, Tiquita. Vamos separar isso aqui porque aqui a gente tem duas coisas escondidas. A primeira frase, quando ele diz assim Você tem que ser só minha pode ser, na verdade, um controle dele para garantir que você esteja só com ele enquanto ele... E aí entra a segunda frase, que é Eu sou só seu. Quando ele mente escravamente para você acreditar que ele está só com você. Então, muito cuidado com essas duas frases de Tiquita dentro do coração porque isso pode ser um controle dele. Quando ele diz para você Você tem que ser só minha. Vamos aqui ficar num relacionamento exclusivo. Só que ele diz ser exclusivo mas ele não tem atitude de ser exclusivo. Muito cuidado com isso porque, às vezes, ele fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Quando ele fala uma coisa e faz outra você precisa acreditar naquilo que ele faz não naquilo que ele fala, Tiquita. Para de ser trouxa. Ele começa a perceber naquilo que ele faz não naquilo que ele fala. Ele pode falar qualquer coisa para você. Agora, aquilo que ele faz é muito mais importante do que aquilo que ele fala, Tiquita. Então, presta atenção naquilo que ele faz. E aí, ele conta para você Ah, eu sou só seu. Mas, ele pode estar mentindo descaradamente para quê? Para iludir você e ter esse controle sobre você enquanto ele está saindo e se divertindo com outras. E a terceira frase que eu quero trazer para você a terceira coisa que ele diz para você Tiquita dentro do coração. Ah, aqui eu coloquei aqui, né? Se nós somarmos a primeira frase com a segunda fica um ponto perfeito quando ele diz para você que você tem que ser só dele e que ele é só seu. A terceira frase Tiquita dentro do coração quando ele diz para você que ela é somente a minha amiga. E aqui eu preciso ter muito cuidado Tiquita porque, por exemplo eu sou um cara que acredito muito na amizade entre homens e mulheres não penso que todos os homens querem ter sexo com todas as mulheres. Eu realmente acredito que os homens e mulheres possam ser amigos amigos de verdade não amigos com segundas intenções não amigos não Tiquita não amigos 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 como homens homens são amigos e como mulheres mulheres são amigas. Então, aqui a questão é saber como ele se relaciona e como ela se relaciona também com ele. Percebe Tiquita? É claro que a gente não tem poder nenhum sobre comportamento de ninguém. Nós só temos poder sobre os nossos comportamentos. Você só tem poder sobre o seu comportamento sobre a sua forma de agir. Agora, é extremamente importante que você veja o real interesse do boy quando ele está se relacionando com essa amiga dele. Eu não vou colocar aqui entre aspas apesar de ser bastante sugestivo porque pode realmente ser uma amiga Tiquita. Então, eu não quero aqui também dizer que mas fica atenta porque essa é uma frase muito comum e que acaba fazendo com que você se torne uma trouxa quando você acredita nisso e ele está dizendo isso para você Tiquita. E algumas vezes também ele pode estar enganando tanto você quanto essa amiga. Agora sim, essa amiga dele quando ele está saindo com as luzes ele diz para você que é amiga e talvez para ela ele diga a mesma coisa sobre você Tiquita. Essas três frases que eu trouxe foram ditas por vocês tanto lá no Instagram como aqui no YouTube. Ou seja, eu peguei conteúdo vindo de vocês coisas que vocês ouvem para mostrar para você Tiquita, nem meu coração que muitas vezes você ouve isso no boy mas você mesma fica na vã ilusão de que ah, ele vai mudar ele vai ser diferente ele vai fazer alguma coisa em algum momento ele vai mudar em algum momento ele vai perceber não Tiquita, nem meu coração para de ser trouxa ele está fazendo ele está mostrando descaradamente para você a situação aquilo que está acontecendo. Se esse vídeo fez algum sentido para você deixe um comentário aqui embaixo marca duas amigas compartilhe esse vídeo nos stories enfim nos grupos do WhatsApp com suas amigas Tiquita, nem meu coração aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você vir participar do nosso canal do Telegram vem é completamente gratuito eu coloco dicas diárias lá para você Tiquita e aperte se botou vermelho se inscreve no canal e ativa as notificações para receber ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão e eu vejo você então no próximo vídeo Tiquita, nem meu coração eu sou o Márcio Câmara e você quem é Tiquita? Bora ser feliz Tiquita, nem meu coração